Eu só quero dizer a vocês Que quando tenham uma situação difícil Me sentem que já não podem mais Não desanimem E estem seguros Que ainda que as coisas pareçam muito complicadas Não deixem que frustre seus sonhos E não pesquem nunca, nunca esperança E acuérdense Que quando a noite se vê mais escura É porque já vai sair o sol Muito obrigado a Bersil pelo seu amor E por gostar da nossa música O Chiamo Rio de Janeiro Não pares E por gostar da nossa música E por gostar da nossa música E por gostar da nossa música Te quieren callar Nada pode detenerte Si tu tienes ver No te quedes con tu nome Escrito en la pared En la pared Se censuran tus ideas de malor No te rindas nunca Siempre alza la voz Lucha fuerte y sin medida No dejes de creer No te quedes con tu nome Escrito en la pared En la pared No pares, no pares, no Pares nunca de soñar No pares, no pares, no No pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Y de tu vida No construyas muros en tu corazón Lo que hagas siempre Hazlo por amor Con las alas contra el viento No hay nada que perder No te quedes con tu nombre Escrito en la pared No, no, no No pares, no, no pares, no No pares nunca de soñar No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Vive tu vida Si censuran tus ideas en valor No te rindas nunca Siempre alza la voz No pares, no, pares, no Ustedes Pares, 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 pares Pares, no, pares, no No, vive tu vida No pares, no, pares, no Pares nunca de soñar No pares, no, pares, no No, 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 no No tengas miedo a volar No, 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 no 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 Amém